Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tadinho, ponta cabeça Não entende como te perder Tem uma sensação de estar vivendo Uma cena louca e filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim É assim É assim Vamos lá! Amém. 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 Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careto eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e o eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careto eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e o eterna canção Moça, eu não tenho preço pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Seu coração O braço da viola vai me consolar Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade e perigo É o que esconde nós A minha felicidade Se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrarás Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Não pude perceber Intimidade e ferida É o que restou de nós É o que restou de nós Vem me dizer Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos Quero sentir suas mãos Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação A força do meu amor A força do meu amor A força do meu amor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto